Boas malta, Mário Costa para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre a meteorologia, fenómenos que acontecem, ventos, etc. Se ainda não és subscrito do canal, dá aquela subscrição. Se gostas do vídeo, faz um gosto, deixa um comentário. Tal como eu disse noutros vídeos, isso ajuda o YouTube a partilhar este vídeo com mais pessoas e a poder crescer um bocadinho este canal e eu fico agradecido. Por isso, volta para o vídeo. Eu, no primeiro vídeo de meteorologia, falei-vos dos ventos predominantes à volta do globo. São aqueles ventos que vão das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Contudo, existem outros ventos que também têm as mesmas características da sua direção consoante o aquecimento do terreno e do mar. Estamos a falar, por exemplo, da brisa marítima. O que é a brisa marítima? A brisa marítima dá-se ao amanhecer ou mais ou menos ao meio da manhã, dependendo de... Isto depende também de como está o céu. Se o céu estiver com muitas nuvens, este fenómeno não é tão visível e tão rápido, mas se tivermos céu límpio o fenómeno é evidente, que é o mar e a terra aquecem a velocidades diferentes. Quer dizer que o solo aquece mais rápido que o mar. Por isso, quando o sol começa a bater nas zonas terrestres, faz com que este ar aqueça e comece a subir, tal e qual como fazia no Equador, criando aí sim uma zona de baixa pressão. Como o mar arrefece a uma velocidade diferente, este ar vai ter tendência a ocupar o espaço que está a ser deixado livre pelo aquecimento da terra. Depois isto forma aqui um fenómeno circular, em que o ar sobe, vai em direção ao mar, o que está no mar, porque depois arrefece, e esta zona faz aqui um círculo de movimentação de ar. Isto é considerado a brisa marítima. As brisas marítimas são boas, agora falando em termos de bolo, para voar. Porquê? Porque para além do ar vir do mar, é um ar laminar, é um ar que não passou por obstáculos, é um ar que pode até ter alguma intensidade, mas é um ar forte. Nós mais à frente vamos ver o lift, o que é que é o lift, ou o bolo dinâmico, que é quando estamos a voar numa encosta, e esta brisa marítima que vem do mar vem muito certinho, o ar não vem com turbulência, por isso mesmo que o vento esteja um bocadinho acima do que é normal se voar, quer para a pente, quer para o motor, como o vento vem do mar, torna o bolo um bocadinho mais seguro. Da mesma maneira que existe este fenómeno de manhã, existe este fenómeno ao fim do dia, que é, quando o mar arrefece e a terra arrefecem, a terra tem tendência a arrefecer mais rápido que o mar. Então, como a terra arrefece mais rápido que o mar, os papéis invertem-se, o ar tem tendência a vir da montanha e a ir em direção à água. Neste caso já é mais perigoso, porquê? Porque o ar que vem da montanha, aqui em Portugal normalmente é ar de leste, é ar muito turbulento e pode levar a rotores, pode levar a cisalhamentos, pode levar a uma série de fenómenos no ar, na massa de ar, que faz com que seja perigoso voar junto à praia. E daí também faço já aqui uma dica para quem voa principalmente de paramotor. O ar com vento leste na praia é muito perigoso, principalmente se o vento estiver com muita força. E em praias onde tenham regiões montanhosas perto, nós temos muito esse tipo de praias na nossa encosta. O que faz é que o ar bem roturizado e às vezes, mesmo que o vento não esteja muito forte, mesmo que o vento esteja ali nos 10 km hora, que é um vento perfeitamente voável para o motor, como ele vem roturizado, vai tornar o voo muito desconfortável, vai levar a asa a fechar muito e quem não tem experiência não é aconselhável voar neste tipo de vento. Outro vento que é conhecido é a brisa de encosta. O que é a brisa de encosta? Tal como nós falámos do arrefecimento entre o mar e a terra, a própria terra, a própria zona da montanha, em algumas montanhas pode formar a brisa de encosta e esta brisa ser característica de quase todos os dias, que é o topo da montanha arrefece mais rápido que a base. O sol está, durante o dia, a montanha está exposta ao sol, o ar tem tendência a subir, etc. mas, ao fim do dia, o processo reverte-se. O ar que está em cima, junto ao topo da montanha, vai arrefecer mais rápido do que o que está na base da montanha e faz com que este ar tenha tendência a descer, porque o ar é mais frio, tem tendência a descer e cria aqui um fluxo de ar descendente. Isto, para o pessoal que voa de paramotor, normalmente não serve para muito, mas para quem voa de parapente serve. Porquê? Primeiro, se tentar descolar ao final do dia, pode estar a apanhar vento descendente e torna mais difícil a descolagem. Mas, muitas das vezes acontece ter, por exemplo, duas montanhas e o vento desce a montanha, reúne-se a meio e cria do género de uma térmica, é um ar ascendente no meio das duas montanhas. E há muitos pilotos de parapente que aproveitam este ar ascendente para fazer um bolzinho de final de tarde nesta zona intermédia, afastada dos cumbos. Não andam à procura de térmicas, porque o ciclo térmico já acabou, andam sim a aproveitar esta brisa de encosta que vai ao centro do bal e som. Mas já que estamos a falar de brisas e ventos, existem duas definições que se devem de saber, que é o barlabento e o soltavento. O barlabento é a face da montanha que está exposta ao vento, normalmente é até mais associado a ventos marítimos. Esta face da montanha normalmente está associada a muita vegetação. Porquê? Porque normalmente o ar vem úmido e acaba por apanhar o ar quente da montanha e fazer chuva, descarregar, então são zonas que são muitas das vezes com bastante floresta. Esse ar bate e passa para a parte posterior da montanha. Essa zona posterior da montanha chama-se soltavento. São zonas normalmente até características por ter vegetação que consegue viver com pouca água, mas o soltavento são zonas para quem boa de muito rotor. O rotor o que é? O rotor é quando o vento ou a maçadar bate no obstáculo e por esse efeito de bater no obstáculo tem tendência a contornar o obstáculo e a rotorizar. A rotorizar é a regular ou como lhe queiram chamar, vai criar ali uma turbulência que em caso de uma asa passar nessa zona, a entrada a dar na própria asa não vai ser uniforme. Pode fazer com que crie zonas de pouca pressão dentro da asa, que é o que leva normalmente a fechos, pode deformar a rotação da asa porque o vento está-se a rodar e pode fazer com que a asa rode. Imaginem que estão a passar por debaixo do helicóptero, têm o ar a rodar assim, é idêntico, mas neste caso o vento passa à montanha e tem tendência a rodar no sentido onde passou. Quando o rotor é formado numa montanha, pode haver às vezes um fenómeno para quem boa de parapente perigoso. Até para quem boa de paramotor se tentar aterrar em cima de uma montanha. Aqui é, o vento sobe a montanha e se vocês puserem uma manga de vento deste lado, vocês vão ter a manga de vento a indicar que o vento está neste sentido. Só que o vento sobe, faz o rotor e no lado oposto, se vocês puserem uma manga de vento, podem ter a indicação que o vento está no sentido contrário. Por isso, é importante vocês perceberem de que lado é que vem o vento da montanha. Porque se olharem só para as mangas de vento, podem achar que o vento vem deste lado e na realidade é apenas o rotor que está a fazer com que aquela manga de vento vá para cima. E vocês aí vão descolar literalmente no rotor. Estes rotores não são só formados por montanhas. Uma casa gera um rotor, uma árvore grande gera um rotor. Qualquer objeto que esteja na passagem de ar forma um rotor. Isto para quê? Normalmente quem boa de parapente tenta aterrar em espaços... Normalmente até tem em poços definidos ou quando não tem, quando estou a fazer um cross-crown, tem que tentar aterrar em um espaço aberto para poder aterrar em segurança. A malta que boa de para pelo motor, muitas das vezes, como não tem a possibilidade de ir para onde quer com o motor, às vezes põe-se em situações que têm que aterrar em sítios muito apertados ou em sítios onde até têm populações muito próximas e árvores e estão ali em zonas que não são tão seguras para aterrar. E é importante perceber no sítio onde vão aterrar, para além do que já falámos, se têm fios, se têm espaço suficiente, etc., se a zona onde vai aterrar não é uma zona de rotor que possa fazer com que ele esteja a chegar à zona de aterragem, a asa tenha um feixe e ele entra em perda e cai. Outra definição que deviam de saber era inversão térmica. O que é inversão térmica? Já há quem tenha visto, tipo uma faixa no ar, parece que o ar ali está estagnado ou parece que os fumes e as nuvens ficam ali numa camada. O que é que acontece nesta camada? Basicamente uma inversão térmica de forma muito simples é quando eu tenho duas massas de ar com temperaturas diferentes e elas ficam ali a fazer tipo um tampão. Por exemplo, eu tenho uma massa de ar quente e uma massa de ar fria por baixo e isto, por exemplo, para quem é boa em térmica, é importante porquê? Porque se esta inversão térmica estiver muito baixa, imaginem que a inversão térmica estava nos mil metros, nós sabemos que a maior parte das térmicas vão, em princípio, acabar na inversão térmica. Porquê? Porque o ar vai aquecido, sobe até à inversão e depois a temperatura que está dentro da térmica pode estar muito próximo da temperatura que está na camada superior então a térmica chega ali e morre e não tem por onde subir. Existem térmicas que podem ter um bocadinho mais força consigo passar a inversão térmica mas normalmente a térmica morre ali na inversão. Isto se a inversão, por exemplo, estiver muito baixa para quem vai voar de parapente sabe que só vai conseguir chegar àquela altura por isso só vai voar até àquela altura provavelmente não vai fazer um grande cross não vai fazer nada de especial. Cisalhamento 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 também é quando eu tenho duas massas de ar mas nesta feita elas deslocam-se em sentidos opostos. O que é que tem? Eu tenho uma massa imaginem que vai de norte para sul e tenho outra massa de ar que vai de sul para norte e há ali uma linha chamada uma zona de cisalhamento não é bem uma linha é uma área de zona de cisalhamento em que por cima eu tenho o ar em uma direção e por baixo tenho o ar em outra direção. Qual é o perigo disto? É que este ar que está aqui no meio tem tendência a ser um ar roturizado porque eu tenho duas massas de ar em sentidos diferentes então aqui no meio o ar tem tendência a rodar porque nem está numa direção nem está na outra e fica ali um ar muito turbulento quando se passa com a asa pode-se a asa ter um colapso nessa zona. Efeito Venturi Para quem já acompanha o canal há algum tempo e seguiu os vídeos do Campeonato do Mundo de Parametor lá uma das provas que era a prova de autonomia que nós falámos do Venturi porque chegámos lá e não conseguíamos quase voltar para trás porque estava vento muito forte o que é o Venturi? O Venturi normalmente é quando eu tenho duas montanhas pode não ser só nas montanhas já vamos ver mas é quando eu tenho um estreitamento da zona onde o ar vai passar e esta massa de ar que está a ser toda empurrada que está aí toda na direção daquela zona de estreitamento de repente tem que passar toda num espaço mais pequeno do que com a área que ela se estava a deslocar então o ar chega aqui afunila e faz com que a velocidade na zona onde é mais estreita seja muito superior o vento seja muito superior do que o vento aqui fora na zona onde se está a aproximar e isto este fenómeno chama-se Venturi mas isto não acontece só quando eu tenho dois montes pode acontecer simplesmente por exemplo numa montanha quando eu tenho aqui uma massa de ar a deslocar-se a uma velocidade e tenho aqui a massa de ar que se está a deslocar contra a face da montanha o ar vai chegar aqui vai bater na montanha vai querer subir como eu tenho este ar também a vir aqui afunila e aqui na zona do topo o ar acelera e depois forma rotor atrás dependendo se eu tenho um planalto ou se eu tenho um monte a descer porque eu posso ter um monte e não ter rotor eu há bocado disse que tinha um monte e tinha rotor nem sempre é verdade se eu tiver um monte e depois tiver um planalto este ar pode vir assim e desloca-se linear mas é um ar que fica mais acelerado e não fica rotorizado ok? por isso não é só por ter um monte que tem o rotor este fenómeno de Venturi acontece por exemplo quando eu tenho a inversão muito baixa próximo do topo do monte cria a tal zona de diferentes velocidades de massa de ar então o ar sobe aqui e aqui entra este fosso cria aqui um efeito de Venturi em que o ar é mais acelerado há bocado falei-vos de lift ou de dinâmico o que é a ascendência dinâmica a ascendência dinâmica é quando eu tenho uma barreira normalmente um monte e tenho um vento na direção perpendicular a essa barreira o vento bate e sobe e este movimento de ar faz com que aqui junto à encosta eu tenha ar a subir quer dizer que por exemplo para quem boa sem motor para quem boa de parapente pode mesmo sem térmicas aproveitar esta ascendência dinâmica e fazer voo junto à encosta porque tem ali uma fonte enquanto o ar vento ilimitada de ar a subir isto pode acontecer isto acontece muitas das vezes junto ao mar quando eu tenho a zona da praia e depois de repente tenho ali um monte com um alto porquê? porque aí para além de eu voar em dinâmica temos a vantagem de o vento que está a vir no mar é um vento laminar o que torna o voo muito confortável para se poder estar a voar descontraído térmicas eu vou ter um vídeo só dedicado a térmicas mas basicamente o que é uma térmica? uma térmica é uma massa de ar que está a subir lembram-se de eu falar que o ar batia no chão aquecia tornava um centro de baixas pressões e o ar subia a térmica é basicamente isso o ar aquece o chão principalmente quando o chão tem em diferentes cores que pode depois resultar numa coisa que nós vamos chamar que é os gatilhos que é o que faz libertar a térmica mas em princípio o ar aquece uma zona essa zona aquece 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 e por algum fenómeno ou por vento ou então porque já atingiu ali um calor de tal dimensão que libertou do género de uma bola faz com que haja uma coluna de ar ascendente que não tem uma forma definida e dependendo da zona da altura do ano ela pode ser mais estreita mais larga pode só sair uma bolinha pode sair uma coluna de ar pode fazer o formato típico de ir estreitando e depois alargando em cima existem mas depois depende se está vendo pode inclinar para um lado pode inclinar para o outro por isso basicamente o que é uma térmica uma térmica é ar que sobe derivado do aquecimento do chão ok ouve-se muitas vezes a falar nos negociários o sistema frontal o que é um sistema frontal um sistema frontal basicamente é um sistema que separa duas massas de ar com características diferentes principalmente duas características temperatura e umidade se eu tiver duas massas de ar com temperaturas e umidades diferentes a zona que separa estas duas massas de ar chamam-se sistema frontal existe ainda frentes quentes e frentes frias as frentes quentes normalmente são massas de ar quente deslocam-se devagar comparado com as massas de ar frio e elas têm tendência a sobrepor-se a massa de ar frio imagina eu tenho aqui uma massa de ar frio eu tenho aqui uma massa de ar quente que está-se a deslocar a massa de ar quente tem tendência a passar por cima da massa de ar frio e tem tendência a criar nuvens por esta ordem que é cria normalmente cirros depois cria altos extratos e depois cria nimbostratos já a frente fria quando embate na frente quente primeiro tem uma tendência de criar um declive maior uma zona de penetração cria um declive maior cria nuvens normalmente características mas no sentido contrário nem mostrados altos tratos cerros ok pode haver chuva moderada neste impacto das duas massas de ar e estas frentes frias normalmente são resultantes de ventos árticos são resultantes de ventos que vêm dos polos que trazem aquela massa de ar frio que se desloca depois para para as zonas do globo mais centrais já a frente oclusa o que é a frente oclusa basicamente é eu tenho uma frente de ar quente a deslocar-se e como eu disse as frentes de ar quente normalmente deslocam-se mais lentas que as frentes de ar frio mas se eu tiver uma frente de ar quente a deslocar-se e tiver uma frente de ar frio que vem por trás o que acontece é que normalmente as frentes de ar frio acabam por apanhar sempre as frentes de ar quente mas quando existe esta movimentação de massa de ar quente e esta de ar frio e as duas coincidem no mesmo sítio vai acontecer aqui um fenómeno que é este ar tende a subir este ar frio tende a continuar e vai fazer com que existe aqui uma zona em que tem o ar frio e o ar quente que está a ser estrangulado e este ar quente a ser estrangulado o que acontece é que vai acabar por gerar nuvens vai fazer com que haja muita chuva precipitação até que a frente seja toda substituída por ar frio e depois venha o bom tempo isto é que é uma frente oclusa já as frentes estacionárias o que é que são é quando eu tenho uma massa de ar quente uma massa de ar fria que colidem as duas mas depois ficam ali nem se deslocam e depois gera ali chuva etc mas tudo numa mesma região não existe movimento de penetração nem da frente nem do ar frio nem do ar quente e ficamos por aqui o que eu tenho notado é que a malta não vê os vídeos principalmente é que eles são muito longos até ao fim porque eu acredito que também se torna um bocado maçador por isso eu vou começar a encurtar um bocadinho os vídeos e a fazer maior quantidade de vídeos por isso se ainda não és subscrito ou se gostaste do vídeo dá aquele gosto deixa um comentário se acharam que eu disse alguma coisa errada lembra-se eu não sou sabedoria absoluta posso ter dito algum ásneira comentem aí nos comentários e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau